Música Eu vejo sua graça Os pecados me doam A terra vai me salvando Osana, osana Osana das alturas Osana, osana Osana das alturas Eu vejo o governo Assumindo seu lugar Pra sua fé compartilhar Eu vejo o governo Enquanto eu vou morar E te buscar E te buscar Osana, osana Osana, osana Osana das alturas Osana, osana Osana das alturas Osana da nossa Abre os teus olhos pra que eu possa ver Com o amor que tens com mim, te amo Quero ser igual a ti Quando eu não me sou e não me rodei Pois forti o bom fim de mim, eu sou em mim Eu sou em mim Oceana, oceana, oceana das alturas 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 Oceana, oceana das alturas Oceana, oceana, oceana das alturas Oceana, oceana das alturas Oceana, oceana das alturas